Música Nesses meses de fevereiro, março e abril, a Casa do Choro vai estar começando a programação de 2017 com uma programação especial, eventos especiais e mini-temporadas. Estamos abrindo os trabalhos nesse mês de fevereiro com esse show Carnaval de Pixinguinha, né, celebrando o Carnaval, celebrando a ligação entre o Carnaval e o Choro. Vamos ter um evento super especial também no dia 14 de fevereiro, aqui na Casa do Choro, que é a celebração dos 99 anos de nascimento do Jacó do Bandolim, né, já abrindo as comemorações do centenário desse grande compositor, desse grande instrumentista, dessa grande personalidade da música brasileira. E nessa ocasião, no dia 14, a gente vai ter um concerto aqui com vários bandolinistas, como não poderia deixar de ser, né, vamos ter o Hamilton de Holanda, o Del Rian, o Bruno Rian, vamos ter o Quarteto de Bandolins, é uma formação nova que vai estar estreando aqui, todo mundo homenageando o Jacó e outros bandolinistas também. E vai ter uma celebração especial, que é a entrega solene do bandolin de 10 cordas, um bandolin do Jacó, né, que ele tinha um bandolin de 10 cordas, que vai ficar sendo cuidado pelo Hamilton de Holanda. A nossa intenção é que o instrumento não fique numa prateleira, mas sim, o instrumento seja vivo, seja tocado. É um dia 14 de fevereiro, às 7 horas, esse concerto especial, aniversário do Jacó de Bandolins. A nossa intenção é que a gente vai ter um dia 15 de fevereiro, às 7 horas, esse concerto especial, aniversário do Jacó de Bandolins. A nossa intenção é que a gente vai ter um dia 15 de fevereiro, às 7 horas, esse concerto especial, aniversário do Jacó de Bandolins.